Se você tem vários PT's, você tem Camilo Santana, que tem o nosso voto unilateralmente, independentemente de ter acordo ou não. E é bom que todo mundo saiba que esse acordo vai acontecer se o interesse do Ceará estiver acima. Se for com um negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também. Pronto, aqui está uma informação nova, porque eu não vou me submeter a um lado corrupto do PT, que também existe no Ceará. Não vou me submeter. Por exemplo, o Eunício faz os jantares do Lula e aqui está apoiando a milícia. A dona Luiziane, já na eleição passada, se omitiu no enfrentamento do capitão porque está lá entranhada com ele. Por quê? Porque para essa gente, Nonato, é quanto pior melhor, quanto mais desastre acontecer, melhor para eles voltarem. Porque eles não suportam a ideia. Qual é o defeito, por exemplo, do Roberto Claudio? É que o Roberto Claudio pegou todas as escolas de Fortaleza nomeadas por vereador. Três anos de greve, percebe? E consertou a escola de Fortaleza, que era a pior avaliação do Ceará, da capital, e ainda estamos sofrendo muito para resolver. Então é isso que está em jogo. E aí E aí E aí